Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui, diretamente do Uruguai O cabelo tá uma bagunça aqui Eu consigo controlar esse negócio aqui Ficar só limpar ele, lavar ele E ele tá descontrolado Mas eu vou aqui Algumas primeiras impressões De Montevidéu, aqui no Uruguai Eu tô na cidade Velha, não sei, acho que é o nome Desse bairro, num hostel Muito bom, muito bom Achei incrível ele E assim, o que que eu achei Eu achei caro, aqui é muito mais caro Do que São Paulo, por incrível que pareça E assim, a alimentação Se eu for fazer o índice Big Mac Aqui, com certeza eu peguei um Big Mac Um médio Com batata e refrigerante Deu 409 pesos Isso vai dar Mais ou menos 60 reais Em conversão Eu achei caro, comparado A São Paulo, puxa, eu morei 3 anos Em São Paulo, não achava que a alimentação Seria tão cara aqui Não sei se é a região que eu tô Porque parece que é muito turístico Aqui, parece que tem Tem bastante gente Tipo, vendendo as coisas na rua E tal Então eu acho que Deve ser por causa disso Em uma situação muito engraçada Pego eu pra fazer o pedido Eu não abro espanhol Meu portunhol é Assim, você acha que sabe Até você tá num lugar onde que todo mundo fala a língua E assim, numa velocidade Que eu não conseguia compreender nada Era assim Aqui, aqui Aham, aham Balança a cabeça Concorda Fala que você sabe Se você não sabe, né Eu achei muito legal Muito interessante Vou parar aqui pra comer E tenho muito serviço atrasado também Não deu pra atender nenhum cliente Nesse Meu comoção, né Mas aí eu vou começar A fazer as atividades Agora à tarde E à noite E provavelmente à noite Eu vou dar uma volta aqui na cidade Pra ver como é que é Se tem algum bar Alguma balada Alguma coisa Pra conseguir aproveitar Pelo menos um pouquinho aqui, né Vamos lá Acho que uma semana aí Vamos ver como é que vai ser O final de semana aí No Uruguai Acho que vai ser bastante divertido Se você gostou do vídeo Vai Deixa aqui, ó Like Se você não está vendo esse vídeo No YouTube Vai lá Segui nós no canal Que vai ter bastante vídeos aí Nossa Vai ter uns vídeos que eu gravei No meio do caminho Bastante divertido Acho que vocês vão Vocês vão gostar bastante Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo E até mais Tchau, tchau